Na estrada da vida eu tô sem combustível Acelerando mais rápido que eu puder O meu final já é previsível Adeus mundo, salve-se quem puder Queria voltar ao passado Vou salvar o mundo, sou chapulho encolorado Só que o mundo tá mais complicado E quem disse que a vida é bela Certamente tava errado Eu não sei que saí, tá aqui o outro de morrer Aí meu truta, se sai ele vai compreender Sabe qual que é o problema? A cia sem dilema Só que eles querem que nós morra Porque esse é o sistema Eu não vou morrer, mas eu vou dançar o terror E esse é teu erro, tô te falando assim então Tu quer sair em saco, se eu não falo que é de lei Não sai em saco, se eu saio Melhor do que eu cheguei Você vai trocar o terror, mas não fala frio Eu sou caoa subindo no palco pra ver o trabalho E demonstrar como é me sim Se eu tenho que entender, você vai regredir Só que eu sou dar vinho e tá em conceito pra evoluir Vamos começar assim, só pra esclarecer Você não é o caoa, tu é o bosta do EZ Por isso eu mando aqui, que é pra desgraça Você vai subir no palco, mas primeiro se garante nessa praça Cala a boca, mete o eu com sonho O bosta do EZ que hoje vai acabar com teu sonho Aê, você tem que entender, muleque Só que eu acabo com teu sonho, então chame de Fred Lee Esse é o problema de MC que nunca é criativo Mostra pro setor rap e nunca foi ativo Por que você errou? Meu maninho é o legislativo Por que eu não tenho sonho, eu tenho objetivo Aê, você tem objetivo, pode pá Escola de boizão vai chegar na sebrada e hoje vai tomar Então, você tem que entender, hoje é o muleque Você tem escola particular, eu tenho rap Tá vendo como é que é cara boabaca? Quer falar, escola de objetivo falha na etapa Por isso eu não me conforto Vou virar o ângulo, aqui eu te entorto Barulho pra batalha Barulho para MC que conhecem escolas particulares Brothers que começou, barulho para MC Don Max É o rap Dona Rosa invadindo a cena É o rap Dona Rosa invadindo a cena Rap Dona Rosa invadindo a cena Invadindo a cena Invadindo a cena Sabe por que o Max aqui é clássico? Mostra pra você que o seu final é trágico Por que de escola aqui já vai ser trágico Tem até um verso que desmonta igual um cubo mágico Aê, você fala que é clássico sem arruaça Só que eu sou os incríveis, então fala o Beto vem e me arremata Me arremata, ô seu muleque Só que você tem que entender, não tem ideologia de rap Cala sua boca, não mano, tu manda mal Mostrando pra você, te falo no instrumental Por que meu parça não é senhor incrível Tá mais pra violeta, teu talento ele é puro invisível Aê, é invisível pode pá Então eu entro invisível no sistema para derrubar Então você tem que entender no dialeto Onde o invisível sempre manda um papo reto Que é invadido o sistema, mó papo de cuzão O Max é o hacker, hackei em um jarrucão Eu até errei a rima, mas mano tu não me engana É tipo Estados Unidos, minha defesa é pentagrama Aê, sabe por que sem dilema Se é o hacker eu coloco a TV em cima de você e acabou o problema Aê, você tem que entender nesse instante E sim, rapa moreira, eu subo na tua instante Sobe na minha instante, mano, sem besteira Sobe na instante, mas caiu da geladeira Aê, mano, 7 com forte É 7, 7, 7, não é tão número da sorte Aí eu subo na instante, cê não encaixa no beat Sua morte vai na instante, porque cê não tem pitch Não tem o tom, a tonalidade, ou seu moleque Por isso eu tenho o pitch, que é o tom que é do rap Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round Já errou o seu grito, ei Já errou o seu grito, ei Eeeeeee Ó, ó, ó Chamo os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chamo os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Uou, 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 uou Por isso que eu amo esse cara, rapaz Ok, ok, ué, 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 ué Se você falar até de pitch, gosto pra você encontrar me tomando o cu É uma pena ter ligado, exença da pitch E hoje eu te mato no estilo pitbull Mas mano, tira o meu tom, pode tirar o meu tom Não vou ficar a cor de nada E se a batalha nadava, eu derrubei Então na bruma, meu mano, eu acertei a coordenada Mano, gente tá ligado no cristal e agora eu me atemendo Só que esse é câncer de pitch, eu sou MC Da e hoje da batalha, cê dorme mais cedo Ei, cê tem que entender com o zau Por isso agora eu vou falar, vai tomar no cu Porque esse é pão ficar de ar, eu vou pão ficar de ar Só que aqui é cruz da sul Eu sou coan, sou um MC da nossa, meu mano Aqui na rinha, fala que é muita gente Parece até o meu priminho, brincando de lutinha Fala com isso, meu mano Tenta se garantir, com a cima que é sua Por isso eu venho mostrando pra você que Essa rua você é só teu com tua Eu falo que sou muita gente, meu mano No frisano agora você se fudeu Eu falo isso hoje em dia é prata que daí Dando alguém colando ou na roda e fala que é eu Por isso agora eu tenho esse esse dom Só que meu truta eu quero que os moleques Esse espírito é a referência até do meu som Mano, só que tô te falando agora Por isso que eu tô te matando Tu é referência nesse ponto zero Porque é no plano cartesiano Mas força, deixa eu te falar agora Ai meu mano, eu falo no tom Porque eu tenho o dom, tu é referência De como nunca mandar o Fribon Mano, cê falou de ponto faz viagem Só que agora cê demorou Só que eu sou tropical E agora na batalha é com a sua dor Só que cê tem que entender meu nome Agora aqui eu falo sem drama Eu tô ponto do Equador e trópico de câncer Depois é acústica capricorniana Mano, cala a tua boca meu parceiro Aqui você nunca entendeu Moro num país tropical Mas pena que não sou abençoado por Deus Então mano, pega essa parça Faça pra você que aqui tu tá ferrado Olha mano, daqui tu sai frito Fica esse clima daqui tu sai temperado Ai meu carro da referência de voz e sangalo Sabe por que você não é eléctrico mano Você é invés de sangalo e fia coca na culpa Pra poder subir e fazer show em trio eléctrico Barulho pra batalha Barulho pra batalha Seus mortos do caralho E ai caralho Vamos votar ai Porque começou Vamos pro Snormax EZ Snormax EZ Snormax próxima fase Caralho 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 E tempos há Qual se quebra Caralho Caralho Caralho